Apertem os cintos, agora é pra valer Bitcoin e criptomoedas subindo O nosso padrão gráfico se concretizou, tubarões O nosso padrão gráfico de cunha descendente Olhem só a importância do Price Action É por isso que eu tenho um treinamento que foi um dos mais vendidos nos últimos anos Por quê? Porque o Price Action é uma das coisas que mais vai colocar dinheiro no seu bolso A análise técnica DeFi e NFT é bacana? Cara, é bacana Mas o que vai pagar suas contas? O que vai fazer você ganhar dinheiro pra você viajar pra Dubai, Nova York? Por que meu Instagram tem tantas fotos de viagem? Porque eu particularmente adoro fazer viagem Então eu coloco foto de viagem Todas essas viagens foram pagas com o mercado de criptomoedas Inclusive lá em 2017 Quando eu tava desempregado, na crise Quase entrando em depressão Porque nada dava certo na minha vida O amigo meu começou a falar de Bitcoin Eu ignorei Ele começou a falar de novo As notícias não paravam de acontecer Do mercado subindo Eu dei uma chance E foi aí que a história começou Eu consegui transformar 3 mil reais em 52 mil reais Até que eu parei e falei Pô, tô desempregado Nada acontece na minha vida Eu entro no mercado de cripto E já consigo ganhar um dinheiro Que nem em 3 anos eu iria conseguir Porque eu entrava em entrevista Só tava oferecendo 1.500, 1.700 Aí em menos de 2, 3 meses Eu multiplico o pouco que eu tinha na época Em 3 mil e em 52 mil Eu falei Cara, eu vou entrar no mercado de cripto agora Não parei de olhar livro De estudar De me aprofundar E aprendi vários assuntos Análise técnica De FNAF Mas o que coloca dinheiro no seu bolso É isso aqui que eu sempre mostro pra vocês A análise gráfica Por isso que ontem eu fiz um lucro de 1.900 reais Em poucos minutos Operando uma criptomoeda Que eu vou mostrar daqui a pouquinho qual que é Então a gente tem aqui um padrão gráfico De cunha e descendente Que se concretizou Aê, rapaziada E foi exatamente Aonde eu falei que iria buscar Primeiro alvo aqui, ó 7% Dito e feito Tá aqui entregue a análise Tá aqui feito Tá aqui entregue a análise Enquanto os muitos falaram Não Vai buscar 12 mil Vai buscar 3 mil 8 mil Não Eu falei, galera Inclusive respondi Esses stories agora No Instagram Recentemente Dizendo Cara, esquece 12 8 mil pra baixo Se tá todo mundo falando Que vai derreter Que vai buscar Alvos menores Na maioria das vezes Tende acontecer o contrário Porque é assim que funciona A análise de sentimento Como é que funciona A análise de sentimento? Quanto mais derretido tá Quanto mais sangue tá Quanto mais Prejudicial Tá o sentimento Melhor A hora de você comprar É aí que é a hora De você aportar E funciona Ao contrário também Quando tá todo mundo Ganancioso Não Agora vai lá Pra 200 mil dólares Quando tá até o supermercado O caixa do supermercado O taxista Uber Falando pra você Que é pra comprar Caralho Que é pra vender Né Aí que é pra vender Então como é que funcionou Essa alta aqui Primeira coisa Price action Tínhamos uma tendência De alta acontecendo Acontece uma cunha Cunha É um padrão Aonde ele começa A derreter É como se fosse Um triângulo simétrico Só que apontado Pra baixo Que aparece Após uma subida Então isso aqui É uma cunha Descendente Quando ele rompe Ele já tende a buscar O primeiro alvo Que é a próxima resistência E aonde que tá O próximo alvo Onde é que é O alvo dessa cunha O bitcoin Já chegou Já tá no alvo Não Não mesmo O alvo tá aqui O alvo tá aqui Tá aqui em 34.400 É essa a região Da nossa cunha É esse o alvo Da nossa cunha Só que Olha só Onde que o bitcoin Se encontra Nesse exato momento Na maior resistência Na principal resistência Do gráfico Do bitcoin Ele está novamente Em um teto Em uma região Super poderosa Essa resistência aqui Olha aqui Olha quantos toques teve Entre dezembro e janeiro Múltiplos toques No semanal Múltiplos toques aqui Em junho De 2021 Múltiplos toques Em maio De 2022 Múltiplos toques Aqui recentemente Em abril E um pouquinho Em maio E agora novamente Estamos testando Essa região Que doideira Tubarões Que doideira Mesmo Agora é o seguinte Resistência Como é que funciona Não é uma pintura Igual do Michelangelo Você tem que extrair O contexto Como é que é o contexto Dessa resistência Essa resistência aqui Eu consigo enxergar Que é uma zona É uma zona Ela começa Em 29 mil E ela termina aqui Termina bem Nesse topinho Termina bem Em 31 mil e 100 Mais ou menos A gente consegue ver Por causa disso aqui Olha só Então é uma região Aqui também Um toque aqui Outra aqui Então é uma região Super mega poderosa Que a gente tem que romper De uma vez por todas Se ultrapassar 31 mil dólares Meu querido Se preparem Apertem os cintos Que a criança Vai começar a decolar Sem freio Apertem os cintos Que a criança Vai começar A decolar Sem freio Porque daqui pra cima VPVR Tá pequeno Ou seja Tem pouca negociação E as resistências Começam a ficar Um pouco mais fracas Por quê? Porque os toques Já começam a acontecer De uma forma Menos espaçada Em relação Ao que aconteceu Recentemente Aqui Temos um outro padrão Que está fortalecendo Essa alta Que é o ombro Cabeça Ombro Invertido Olha aqui O ombro Cabeça Ombro Invertido Que não tem Ninguém falando Não tem ninguém falando Esse padrão aqui Eu estou trazendo Para vocês Já tem alguns dias Eu confesso Que eu achei Recentemente Também Olha aqui Nossa projeção Já do ombro Cabeça Ombro Invertido Está aqui Está aqui Na região De 34 mil É a mesma região Vamos colocar aqui Projeção Está aqui A mesma projeção Que o ombro Cabeça Ombro Entrega Está exatamente Aqui na mesma Projeção Da nossa cunha Descendente Então são dois padrões De continuação Um padrão De continuação De alta Que é a cunha E um padrão De reversão Da tendência Que é o padrão De ombro Cabeça Ombro Invertido E a gente pode Ver aqui Que foi mais validado Ainda Esse padrão Por causa Do pullback Olha aqui Rompe Explode Nosso ombro Cabeça Ombro Invertido Faz o pullback E agora Meu nobre Agora Meus queridos Esse pullback Aqui Nesse suporte Poderoso De 24 mil Cara Coisas boas Podem acontecer Já estão acontecendo Eu tinha falado Para vocês Vamos ver Como é que está aqui Agora o volume Vamos ver Como é que rompeu O volume No gráfico diário Volume bacana Acima da média Do diário Gostosinho No azeite Hoje é dia 21 O histograma Do volume Já está Acima da média Também Está rabiscando Ali Vamos ver Como é que está As médias Móveis Médias Móveis Em cima Da média Móveis 200 Agora está Acima da média Móvel De 50 Períodos Isso mostra Que a tendência De alta Está bem Interessante Tivemos Aqui um rompimento Do LTB Rompeu Aquele LTB De uma forma Muito interessante Mesmo Vamos colocar Aqui O RSI Levels Vamos colocar No gráfico Diário Ainda tem mais Margem Para estar subindo Só que Quando a gente Vê Olha aqui Não é um parâmetro Quando entra aqui Sobrecomprado No RSI Não é um parâmetro Que vai começar A cair É interessante Interessante mesmo Isso aqui Eu já ia trazer Uma preocupação Se de fato Isso se concretizasse Mas Não é isso Que está acontecendo Não Não é isso Que está acontecendo Não Gráfico Semanal Tem mais Margem Aqui Para continuar Subindo Show de bola Agora eu quero Trazer luz Ao seguinte Gráfico Mensal Tubaritos Gráfico Mensal Vamos ver Aqui O que vai O que poderá Acontecer Gráfico Mensal Está querendo Fechar aqui Com um Candlestick De martelo Ainda falta Mais um pouquinho Pode fechar Aqui Como um candlestick De martelo Tá Um candlestick De martelo Isso aqui Vai ser Muito bom Mesmo Acabei tirando O volume Sem querer Deixa eu colocar O volume De novo Show de bola No volume Eu gosto de colocar Uma média móvel De 21 períodos Por que? Porque é uma média móvel Onde eu consigo ver Onde é que está A média Através de um nível De fibonacci Nível de fibonacci É muito importante Ainda no gráfico Semanal Agora no gráfico Semanal A gente pode ver Que o volume Está acima da média Falta entrar um pouco Mais de volume Tá tubarões Falta entrar Um pouquinho Mais de volume Gráfico De 12 horas Surgiu Uma LTA Aqui ó Surgiu Uma LTA Então o Bitcoin Está em tendência De curto prazo De alta também Vamos colocar Uma extração Uma extensão De fibonacci A gente coloca Onda 1 Onda 1 Onda 2 Onda 3 Onda 4 Onda 5 Capaz que agora Nesse exato momento Comece uma Movimentação corretiva Onde ele vai corrigir Até mais ou menos O nível 1 De fibo Dessa extensão Pra depois ele realizar A onda 5 De fibonacci Que vai ser aqui Ainda dentro da resistência No meio da resistência Tá Esse é o padrão aqui Que poderá acontecer Através das ondas De hélio Das ondas De hélio Beleza Aquela região De 1 Ela está relativamente Próxima aqui Em 38% Então Essa movimentação De alta A gente pode ver Que Faz o seguinte Ela subiu Agora poderá Voltar Nas regiões De fibo 38 50 61 Pra começar A decolar Poderá aceitar sim O rompimento Dessa LTA Mas o movimento Ele funciona Em ondas Funciona Em ondas Tá Então A gente poderá Ver agora Uma região De pullback Pra depois Começar A subir Um pouco Mais Mas a nossa Projeção De longo prazo Tá lá Em cima Tá aqui Esse é o nosso Alvo 34.456 S&P 500 Dando uma Corrigidazinha De leve Nos gráficos Menores Porém A gente pode ver Que tá acima De 3 LTAs O S&P 500 Essa primeira LTA Essa segunda Essa terceira Então Acredito Que o mercado De renda variável Ele já esteja Se precificando Por causa Que ano que vem Já vamos ter Uma diminuição Das taxas De juros Do FED Então A projeção Até o final Do ano É ter mais ou menos Dois aumentos E depois A partir de 2024 A gente já tem Uma diminuição Só que o mercado Ele já tende a precificar O que vai acontecer O mesmo cenário Tá acontecendo Aqui no Brasil Projeção Já pros próximos meses É de queda Na taxa Selic E o mercado De ações O mercado De renda variável Fundos imobiliários Já estão decolando Meu patrimônio Vai muito bem Obrigado Ações e FIIs Estão subindo Tá muito gostosinho Tudo subindo Tudo gostosinho No azeite Galera Tô muito feliz Aqui porque O que eu venho falando Tá se concretizando Eu falei Que ele tava Em uma tendência De alta Que tava Fazendo movimentações Interessantes Dito e feito Dito e feito Nossa subida Aqui tá entregue Fico muito feliz Quando isso acontece Tô recebendo Uma enxurrada De galera Da galera Falando bem Dessa movimentação Aqui Da assertividade Que meus vídeos Tão ajudando Muito Então eu fico Muito feliz Que eu tô conseguindo Cumprir a minha missão Aqui Que é Ajudar Vocês Tá Que é Ajudar Vocês Alexandre Agora é pra valer Agora é uma decolagem Fiel Vai subir Mesmo Agora pra sempre Cara Pra sempre Não existe Nada pra sempre O que eu posso dizer É que Ainda tem Uma região Aqui Poderosa Região de 29 mil E 31 mil Uma região poderosa Tem que ser Tem que ultrapassar Essa região Ultrapassando Ele vai vir aqui Pra 34 mil Tá É bem capaz Que ele busque Tá É bem capaz Que ele busque Por quê? Porque é a projeção Da cunha descendente E do ombro Cabeça Ombro invertido A estrutura Ainda tá de alta Como é que funciona Uma movimentação De alta Vamos lá Topos E fundos Cada vez Maiores Olha aqui Topos E fundos Cada vez Maiores Topos E fundos Agora A próxima flechada É vir buscar 34 mil Pra depois Corrigir Aqui na LTA Novamente E aí Começa a brincadeira Começa a ficar Gostosinho Começa a ficar Gostosinho A gente pode até Traçar aqui Um canal De alta Olha só Vamos brincar aqui Com um canalzinho De alta Mais ou menos Assim Um canalzinho De alta A gente pode ver Que é uma estrutura De um canal De alta Aqui praticamente Assim Ó Né Canalzinho De alta Vamos ver Um canalzinho De alta Quase um canalzinho De alta Com essa ponta Aqui abrindo Mais um pouco Né Com essa ponta Aqui abrindo Mais um pouco Então Então A tendência Agora Ele buscar Relativamente Um ponto Próximo Aqui Dessa LTA Pra depois Dar uma correção E começar A brincadeira Então ontem No meu vídeo De ontem Eu trouxe O que Que poderia acontecer As notícias Os fatos Que estavam me fazendo Levar Que o Bitcoin Poderia chegar Aqui em cima Então se você não Viu Reveja Esse vídeo Tá Reveja Esse vídeo De ontem E agora Eu vou mostrar As criptomoedas Que eu tô analisando Hoje Que Muito provavelmente Eu vou estar Ganhando dinheiro Tô analisando Aqui a criptomoeda Arbitrum Inclusive Ontem Eu fiz uma grana Bem interessante Nela Deixa eu colocar Aqui ó Deixa eu mostrar Pra vocês Fiz uma grana Bem bacana Aqui na Arbitrum Olha aqui Estão conseguindo ver Fiz 315 dólares 315 dólares Na criptomoeda STX E 94 dólares Na criptomoeda ARB Eu tinha feito Um trade Aqui na Pepe Só que já tem Um tempinho Fiz aqui 890 dólares Dá o que? Dá uns 5 mil 4 mil reais Dá quase 5 mil reais Foi uma grana Bem interessante Mas o trade De ontem Pegando essa alta Foi aqui na STX E na ARB Uma grana Bem bacana 1.900 reais Quase Dois salários mínimos Sem nenhum esforço Só fazendo leitura gráfica Só fazendo análise técnica Tá? Agora eu consigo ver Que a Arbitrum Ela tá dentro De um triângulo simétrico Projeção Eu vim buscar aqui Se esse triângulo simétrico Se concretizar Triângulo simétrico Ele tem 75% De chance De romper pra cima E 25% De chance De reverter Então eu tô de olho Aqui na Arbitrum Em todas essas criptomoedas Aqui De todas essas Eu tô de olho mais Na Arbitrum E na OP Por quê? Porque o volume Tá muito bom Aqui ó A criptomoeda OP Volume nas 24 horas 150 milhões Isso aqui é um volume Extraordinário Extraordinário Um volume muito bom E a criptomoeda OP Tá com um volume Bem interessante Galera Eu vou deixar o link aqui Da corretura OkX Cara, essa corretora Tá muito boa Chega de amadorismo Chega de operar Em corretora ruim Vem pra corretora OkX Que ela é rápida Segura Volume gigantesco Tem uma variedade Muito melhor Muito maior Do que a maioria Das corretoras Que você tá utilizando Um dos motivos Na qual você não tá Sendo consistente No mercado de cripto É porque você não tá Utilizando uma corretora Boa A corretora que eu tô Utilizando é a corretora OkX E através do meu link Você recebe 10% de desconto Nos seus trades Então as taxas Da corretora OkX Já são baratas E você operando Nela Você tem mais desconto Ainda Tá Criptomeda OP Tá com um volume Bem interessante Também Fez aqui Uma mega explosão Capaz que ela Corrija Né Agora Faça uma onda 3 5 6.1 Corrija até 38.50 6.1 Pra depois começar A decolar Cara, mercado de cripto Tubarões Tá maravilhoso Quem aproveita A baixa Sai na frente Eu tinha comprado Bitcoin Em 16.800 E fiz uma multiplicação De 100% Sem nenhum esforço Enquanto tinha Youtubers Falando pra sacar Todo o dinheiro Das corretoras Sim Depois que a FTX Quebrou Tinha youtuber Aí Famosinho Falando pra sacar Todo o dinheiro Das corretoras Porque isso Poderia acontecer Uma movimentação Em massa Enquanto eu Tava comprando Comprei aqui Em 16.800 Bitcoin Fiz 100% De lucro Sem nenhum Esforço Por quê? Porque é nas Quedas Que você deve aproveitar Daqui a pouco O Bitcoin Tá 30 mil 40 mil 50 mil 30 mil Ele já tá Né Praticamente Daqui a pouco Ele tá 40, 50, 60 100 mil E você Vai tá Super arrependido Por não ter Entrado antes É aquilo que eu tô Enxergando Eu tô enxergando Que o Bitcoin Ele poderá Lateralizar aqui Dentro de um novo Range Range de 29 mil A 35 mil 40 mil Beleza? Então tem que aproveitar Inclusive o dólar Tá super barato Tá rolando Disney Quem Quer viajar Cara Dólar A 4,81 Gente Pelo amor de Deus É hora de comprar Quem quer viajar Nossa moeda é muito fraca O real é um lixo Por isso que me comove tanto Ensinar o mercado de cripto Porque é um mecanismo De você Internacionalizar O seu patrimônio E não tem nada mais sólido Na sua vida Do que você fazer isso E o mercado de cripto É um dos caminhos Não é o único caminho É um dos caminhos Tá? Galera Gratidão aqui Que vocês estão Confiando no trabalho Que vocês estão curtindo Muito bom Ter essa interação Coloque nos comentários Uma dica Uma sugestão Do que vocês querem ver Aqui no canal E é isso Tubarões Forte abraço E bora pra cima E bora pra cima do mercado Opa tubarão Tudo bem? Se você ficou até o final Desse vídeo Se você tá aqui agora É porque você curtiu Esse vídeo Você confia no meu trabalho Eu quero te fazer um convite Pra você conhecer A minha sala de sinais É um grupo no Telegram Aonde eu passo As melhores recomendações De compra e de venda Pra você ganhar dinheiro No mercado de criptomoedas De forma segura Então se você só perde dinheiro Se você não tem conhecimento Se você não sabe por onde começar Se você quer recuperar Se o capital em tempo record Se você quer se posicionar Nas melhores criptomoedas Pra surfar O próximo ciclo de alta O grupo de sinais Sinais Cripto Expert É pra você O link tá aqui embaixo Você tem a oportunidade De entrar no plano anual Ou no plano mensal No plano anual Você tem dois mil reais de desconto Então vai ser Um grande prazer Te receber aqui na sala de sinais Beleza? Você tem sete dias de garantia Seu risco é zero Você tem acesso ao mini curso, suporte E a uma consultoria de 30 minutos Gratuita para acelerar ainda mais Os resultados, beleza? Então eu vou deixar o link embaixo Últimas vagas disponíveis Espero te receber aqui na sala de sinais Beleza, Tubarão? Então é isso Gratidão e vamos para cima do mercado